Olá, aqui é o Melino Espíndola e esse é o Papo com Logista, nosso bate-papo semanal sobre gestão de loja. Hoje eu quero fazer um desafio muito grande para você. Você já parou para pensar que existe inadimplência fixa? Pois é, essa é a provocação. Se você não sabe o que é isso, ou se você acha que isso não existe, que eu estou aqui viajando, fica comigo que a gente vai falar sobre isso, eu vou te demonstrar que existe sim e é perfeitamente viável, é perfeitamente possível a gente tirar um bom proveito disso, tendo boas estratégias, sabendo como conquistar mercado usando essa ferramenta. Beleza? Ferramenta, Melino, na de empresa pode ser uma ferramenta? Então, pode sim. Tá, então vamos lá, vamos para a prática. O que eu estou querendo dizer? É importantíssimo a gente construir uma série de conceitos aqui para a gente entender o que eu estou falando aqui, porque é contra-intuitivo. Num primeiro momento as pessoas falam, ah, não, você está louco, não sabe o que está falando, mas tudo que eu disser aqui é perfeitamente demonstrável matematicamente. Então, eu gosto muito, tem uma frase que eu gosto e, na verdade, é um princípio de trabalho que eu adotei para a minha vida. Quando eu me pergunto, é, Melino, o que você acha? Eu costumo responder, eu não acho nada. Eu vou verificar os dados, os números, os indicadores e, a partir daí, eu chego a determinadas conclusões. Não é verdade? Então, eu, em relação a esse tema, eu digo a mesma coisa. Isso tudo que eu vou falar hoje aqui, eu não acho nada. E quando for para achar, quando for uma opinião, eu deixo isso muito claro. Mas, o que eu quero colocar para você não é opinião. São fatos, são dados, são indicadores que a gente analisa. Quando eu falo sobre inadimplência fixa, o que eu estou querendo dizer? Vou começar explicando por aí, para a gente contextualizar o tema. Veja bem, quando você vende a prazo, sempre é importante isso. Se você vende a prazo, com certeza você não recebe 100%. Isso é a regra do jogo, né? Como assim, irmão Helena? Mas eu não tenho crediário na minha loja, eu só vendo com cartão de crédito. Ah, sim. Então, quer dizer que se você vender 100 reais parcelado em 5 vezes, você vai receber 5 de 20? Não, tem a taxa do cartão. Ah, então quer dizer que se eu vender, mesmo que eu não tenha crediário, eu não dou crédito na minha loja, eu só trabalho com cartão. Se eu vender 100 reais dividido em 5 vezes aqui, eu não vou receber 100 reais, 5 de 20? Não, eu vou receber os 100 reais menos a taxa de administração do cartão de crédito. Não é verdade? Ok. Então, se a taxa for, sei lá, 3%, eu vou receber, não vou receber 100 reais, vou receber 97, os 100 reais menos a taxa de administração. Por que que eu pago a taxa de administração? Para que eu tenha garantia de recebimento, eu sei que eu vendi para esse cliente, é 100% de certeza que eu vou receber esse valor dessa venda que eu fiz, descontada a taxa. Então, a taxa é um seguro, é uma garantia que eu paguei para ter certeza do recebimento, não é isso? Isso é que eu chamo de inadimplência fixa. Porque se você vende a prazo, ainda que você esteja usando uma financeira, um intermediário que vai garantir o recebimento, ele vai te cobrar uma taxa, não é? Então, você vai ter uma... O que que é, por definição, inadimplência? É a parte que você não recebe da venda que você fez a prazo, não é? Então, quando você vende a prazo, você ou vai assumir o risco de crédito, ou vai terceirizar o risco de crédito. Se você assumir o risco de crédito, você sabe que vai ter um percentual de inadimplência. Quem vende a prazo sabe que tem pessoas que não vão pagar, ou porque vão enfrentar dificuldades na vida, vai acontecer alguma coisa lá que vai acabar atrapalhando e ela não vai conseguir honrar o compromisso que assumiu, ou tem pessoas que realmente têm deficiência de caráter aí, ou descontrole, etc. e tal, e vai comprar e não pagar. Enfim, você vai ter um percentual que não vai receber. Para evitar isso, tem muita gente que fala, não, eu não vou, então, conceder prazo. Eu vou trabalhar só com a financeira, no caso, o cartão de crédito. Então, é uma terceirizada que eu vou pagar uma taxa e eu sei que eu vou receber e não me preocupo com isso. Por quê? Porque você vai fixar a parte que você não recebe, já negociada através de uma taxa. A pergunta que eu sempre faço é, qual é a melhor venda que você faz na loja? Quando eu pergunto isso, em termos de plano de pagamento, a absoluta maioria dos lojistas me dizem assim, a melhor venda que eu faço é a venda à vista. E eu estou sempre, se você me acompanha aqui já há tempo, sabe que eu estou sempre batendo nesse ponto. A pior venda que você faz é a venda à vista. E como isso é muito contraintuitivo, a gente precisa entender o que eu estou falando aqui para que você saiba, até porque eu vejo consultor, eu vejo gente aí batendo muito fortemente, batendo no peito, dizendo que, chamando até de alguns nomes aí, os vendedores que oferecem parcelamento, ou lojista e tal, como se fosse trouxa, não sabe trabalhar, alguma coisa nesse sentido. Eu já vi muita coisa assim, muita gente falando isso, gente grande, sabe, professores de alto nível, tal, de universidade e por aí afora. Ok, depois dessa provocação aqui que eu fiz, vamos para as contas, né, alguns dados que a gente precisa mapear, e eu desafio você, se você não faz, faça para entender na prática o que eu vou colocar aqui. Primeiro, tíquete médio da venda, a gente sabe que quando fala, geralmente quando fala em tíquete médio, você pega o valor global. Ah, quanto que eu vendi e quantas vendas eu fiz. Dividi um pelo outro, eu vou saber então o valor médio da venda que eu fiz. A absoluta maioria dos sistemas entregam essa informação. Então você olha, ah, o tíquete médio é tanto. Pois é, acontece que esse tíquete médio, ele é composto por um conjunto de vendas. Separe as vendas, se o teu sistema não faz isso, separe manualmente por tipo, por perfil de liquidação. O que é isso na prática? Separe as vendas. Ah, eu parcelo até cinco vezes no cartão da minha loja. Beleza, beleza. Então pega lá só as vendas que você parcelou em cinco vezes. Quantas foram? Ah, desse período aqui nesse mês, eu fiz 300 vendas parceladas em cinco vezes. Sei lá, o número aí que você apurou. Soma o total só nessa modalidade e divide pela quantidade e você vai ter o tíquete médio da venda quando você parcela em cinco vezes. Você anota ali. E assim, em quatro, em três, em dois, a vista, no dinheiro, no Pix ou no cartão de débito. Mas, Hermelino, não é a vista igual? Olha a informação que eu vou te dar. A gente faz isso já há muitos, muitos anos que a gente controla, que eu tenho esse perfil de controle e a gente tem transformado muitas lojas com esse tipo de informação. Somente da diferença entre o cliente pagar em dinheiro, em espécie, e pagar no Pix ou no cartão de débito. O Pix é bem novo, mas o cartão de débito já tem muitos anos que está no mercado. E a gente vem comparando isso há muitos anos. a vista, a vista, cash, espécie, notas e débito. É a vista igual o débito porque sai na hora. O cliente digitou lá ou aproximou o cartão, enfim, autorizou a compra, pimba, na hora sai da conta do cliente. O lojista até recebe no dia seguinte, mas o cliente sai instantaneamente na hora. Se ele passar o cartão de débito aqui e ele tem só aquele valor na conta, ele não consegue usar mais porque zerou a conta dele. Não é verdade? Então, para o cliente é indiferente, é a vista igual. No entanto, só pelo fato do cliente não ver as notas saindo da carteira dele, ele tende a gastar de 15% a 20% a mais. Olha que loucura. Só porque o cliente não vê o dinheiro sair da carteira, ele tende a gastar de 15% a 20% a mais. E eu vejo muito o lojista pressionando às vezes até o cliente para pagar à vista, dando preferência para pagar à vista no sentido de espécie. Não, me dá em dinheiro é melhor, paga em dinheiro é melhor e tal. Às vezes dá até um descontinho para o cliente, para o cliente pagar à vista. Não faz a conta. E eu sempre pergunto, quanto custa a taxa do cartão no débito? E o ticket? Tem que fazer essa conta para você ver o resultado. Quanto você derruba as vendas? Porque quando o cliente vai pagar em dinheiro, ele tende a gastar menos. É só você fazer esse levantamento na sua loja. É como eu disse para você, eu não acho nada, eu não acho que é assim. Eu meço, eu controlo, e aí eu digo para você com absoluta convicção. No varejo é assim. Quando o cliente comprar à vista, ele tende a comprar menos. É claro que você tem as exceções. Ah, mas eu atendi aqui, o meu cliente aqui, eu vendi dois mil reais, ela me pagou aqui, abriu a carteira, pagou uma nota em cima da outra. Ok, a gente sabe que tem isso. Como tem gente que compra um valor pequeno que é parcelar em dez vezes. A gente sabe disso. Mas isso não é média. Isso são casos particulares. Quando a gente fala de média, é média. Tem gente que ganha na Mega Sena. A chance, uma em cinquenta milhões. A probabilidade de você acertar na Mega Sena. Tem gente que ganha? Tem. Vira e mexe tem um ou outro aí ganhando na Mega Sena. Quase toda a semana tem. Mas a chance é uma em cinquenta milhões. Então, não é a regra, não é a média, é uma exceção. Concorda comigo? A mesma coisa eu digo para você na loja. Então, você tem que analisar dessa maneira. Ok. Então, tá. Então, é importante você entender isso porque você vai perceber que a venda a prazo, ela alavanca faturamento. Então, isso é importante entender. E aí você tem duas estratégias que você pode trabalhar. A primeira estratégia é a estratégia do plano de pagamento que você oferece, trabalha com a sua equipe e quando você trabalha a equipe de vendas, você treina, você sinaliza a loja, mostra para o cliente que ele pode parcelar em mais vezes, etc, 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 etc. Esse cliente tende a gastar mais. Por quê? Porque ele faz conta da parcela, ele não faz conta do valor. Então, ele pega uma calça de R$200,00, se você parcela até 10 vezes, por exemplo, na sua loja, o que ele vai relacionar? R$20,00? Nossa, é muito barato. R$20,00 eu posso pagar, eu vou levar. E aí, ele aproveita, já que é assim, vou levar mais umas duas camisas, vou levar uma bermuda também e tal. Por quê? Porque você vai somar tudo, vai dar R$500,00, R$600,00, ele vai falar, vai dar R$50,00, R$60,00. Para você colocar uma bermuda a mais de R$100,00, parcelado em 10 vezes, aumenta 10 na parcela. Concorda comigo? E aí, eu falo, é verdade, então vou levar também. É muito mais fácil você agregar mais itens na venda, ou itens mais caros, quando você mostra para o cliente qual é o valor da parcela. E isso alavanca faturamento. Então, é importantíssimo você entender. E toda vez que você alavanca faturamento, é importante entender o que eu vou falar aqui agora, para a gente contextualizar tudo isso que eu estou colocando, tudo isso que eu estou trazendo para você. Existem na empresa, quando a gente fala de despesa agora, esquece um pouquinho do que eu estava falando, vamos entender esse outro lado, e depois a gente junta tudo como raciocínio final, e você vai entender tudo isso. Quando você olha para as despesas da loja, é importantíssimo que a gente classifique em pelo menos dois perfis, dois tipos de despesas. Tem as despesas que são fixas, e tem as despesas que são variáveis. O que é isso e como que eu controlo isso? Bom, variável é aquela despesa que só acontece quando tem venda. Então, isso é uma despesa variável. Então, o que é uma despesa variável? É aquela despesa que só ocorre quando eu tenho venda. Que tipo de despesa é assim? Por exemplo, comissão de vendedor. A comissão de vendedor só existe quando tem venda. Eu não pago comissão se não teve venda. Concorda comigo? Comissão de vendedor. Segundo, a taxa do cartão. Se você não passa o cartão no sistema ou na maquineta, no POS, você não tem taxa do cartão. Então, você só tem taxa de cartão quando você vende. Então, ela é uma despesa variável. Impostos da venda. Se você está no Simples Nacional, por exemplo, você só vai ter imposto, o cálculo do imposto em cima do faturamento. Se você não tem faturamento, você não tem o imposto. E assim por diante. Percebe? Então, você tem um conjunto de despesas que elas só ocorrem quando ocorre a venda. E basicamente são essas aqui que eu citei. Outra é consumo de embalagem. Mas no varejo a gente até nem leva muito isso em consideração. Basicamente, a gente considera essas as despesas variáveis. Impostos da venda, que só vão existir quando eu tenho a venda. Comissão de vendedor. Taxa de cartão de crédito. Basicamente, fica por aí. O restante. O restante a gente chama de fixa. Pode chamar isso toda de fixa. Ok. Por que eu estou fazendo essa classificação, essa distinção, e dizendo que isso vai impactar diretamente na decisão que você toma a respeito do perfil de pagamento e de alavancagem de faturamento. Vamos lá. Considerando que, como eu disse, a despesa variável só vai acontecer quando tem venda. E que a despesa fixa, independentemente de você vender ou não, ela existe. Por isso que ela é chamada de fixa. Exemplo de fixa. O aluguel da loja, a mensalidade do seu contador, a folha de pagamento fixa. Se você vender um milhão, não vender nada, fechou o mês inteiro, você vai ter que pagar a conta de energia, você vai ter que pagar a conta de água, você vai ter que pagar a mensalidade da internet, do seu sistema, do contador, a folha de pagamento, a não comissionada, a parte fixa, e assim por diante. Você tem um conjunto de despesas que não dependem da venda para existir. E não importa o quanto você venda, ela está sempre ali. É sempre aquele montante. Então, quando você puxa isso e soma na sua loja, você vai ver que você tem um determinado montante de despesas que elas, independentemente do valor que você venda, elas estão ali. Elas se apresentam. Vou resumir no aluguel, por exemplo. Vamos juntar todas essas despesas como se tudo fosse só aluguel. Exemplo. Então, o meu aluguel aqui é 10 mil. Estou pagando 10 mil aqui nesse prédio e estou vendendo 100 mil por mês. Então, ok. O meu aluguel é 10 mil e eu estou vendendo 100 mil. Por conta da minha alavancagem, eu vou trabalhar, vou sinalizar a loja, vou treinar minha equipe, adesivar vitrine, comunicar nas redes sociais, mandar WhatsApp para os meus clientes, fazer propostas e vou vender em 10 vezes sem juros, dividir tudo isso no cartão. Então, etc e tal. Beleza. O que vai acontecer? A minha venda vai crescer muito. Meu ticket médio vai subir. Por que quem compra a prazo, compra mais? Quem parcela, leva mais itens, compra os itens mais caros. Especialmente se o seu time está bem treinado, bem preparado para isso. O que vai acabar acontecendo? O seu faturamento vai subir. Então, vamos lá. Vamos admitir, fazendo conta de botiquinha aqui, que você cresceu, você dobrou suas vendas. Não. O cliente chegou para pagar em dinheiro. Não, guarda seu dinheiro. Não quero seu dinheiro. Não dá aqui seu cartão. Vou parcelar em 10 vezes. A gente faz isso. Eu já vi que o lojista faz isso. Sabe o que o cliente faz? Ah, então peraí. Eu acho que eu vou e volto. Você tem que chamar o vendedor. Ô, fulano, vem cá. Olha, ele quer comprar mais. E volta para a loja para comprar mais. O que acaba acontecendo? Você vai alavancar o faturamento. Quando você alavanca o faturamento, o que a gente tem de resultado? Vamos admitir que você estava vendendo 100 e o seu aluguel era 10 mil. Agora você está vendendo 200. Só para a gente fazer conta redonda aqui. Porque você implementou essa estratégia. O que vai acontecer com o seu aluguel? Ele era 10 mil, ele continua 10 mil. Só que antes ele era 10% do seu faturamento. Agora ele continua 10 mil, só que você está vendendo 200. Ele é 5% do seu faturamento. As suas despesas fixas caem percentualmente conforme você alavanca o seu faturamento. Então é muito importante entender isso. Por quê? Porque aí está a base da estratégia que eu quero trazer para você. Agora vamos juntar então as histórias, que é o tema que a gente está conversando aqui sobre inadimplência fixa e depois eu vou falar um pouquinho da inadimplência variável. Inadimplência fixa é porque é uma taxa que você vai pagar para uma administradora de cartão de crédito, por exemplo. As lojas de imóveis, às vezes tem uma financeira e tal. Enfim, mas o conceito é exatamente o mesmo. Você vai passar um cadastro, ela vai aprovar, se ela aprovar ela vai te escutar uma taxa ou de você ou do cliente e vai repassar ou garantir o repasse da liquidação da venda. Beleza, é isso. Mas vamos ficar no cartão de crédito que é o mais comum, que é o mais usual. Então você fez, fez essa venda e tal. Eu vejo muito cliente que fala assim, não, cartão não, parcela mínima de tanto. E começa a colocar um monte de barreiras assim, coloca até para a própria equipe. Olha, para não perder a venda você divide e tal, mas procura encurtar e tal, pensando só no fluxo de caixa. E não pensa que ele está derrubando o seu faturamento e mais do que o faturamento, derrubando o seu lucro. Porque quando você olha, vamos lá, vamos admitir que 60, 70% da sua venda foi nessa modalidade. 70%, né? A sua taxa, vamos admitir que é 3%. Quanto que é 3% de 70%? 3 vezes 7, 21. Então é 2,1. Então a taxa que era 3 cai para 2,1 em relação ao seu faturamento total. Total, total. Percebe? Porque se eu pago 3% de 70% das minhas vendas, o impacto no faturamento vai ser de 3,7, 21, 2,1. Então a minha venda, a minha taxa de cartão, ela cai para 3,1. Então primeiro eu tenho um ganho de escala aqui. Não é bem um ganho de escala, é o contrário, né? Porque se fosse 100%, conforme aumenta, aumenta também, né? Se for 80%, vai para 2,4, se for 100%, é 3. Ok. A gente sabe, então como não é 100%, né? A gente sabe que existem outras modalidades, ela tem uma certa redução. Agora tem um outro lado e isso é que eu quero colocar para você. Vamos imaginar que, então não é nem 70%, vamos pegar 100%, 100% da minha venda, foi no cartão parcelado e eu vou pagar de taxa 3%. Ok, então eu coloquei 3% em todas as vendas. O meu aluguel, que era 10%, agora é 5%. Eu baixei 5 pontos percentuais do meu faturamento e acrescentei, vamos admitir que eu não vendia nada, agora eu estou vendendo tudo no cartão, né? Essa taxa de 3% do cartão não existia, agora eu coloquei. Então, eu baixei 5 e coloquei 3. No fundo, veja bem, se eu reduzi 5, se eu tirei 5 e coloquei 3, na verdade 5 menos 3 sobrou 2. Significa que eu aumentei o meu faturamento, o meu lucro, né? Em dois pontos percentuais do faturamento total. Perceba que é muito significativo isso. Eu sei que é bastante técnico isso, né? Mas é importante entender. Agora, eu pergunto para você, despesa fixa é só aluguel ou você tem um conjunto enorme de despesas que são fixas, não é? Porque as variáveis, as variáveis não importam. Não importa em que sentido. Porque se você paga 5% de comissão, por exemplo, se você paga 5%, 5% de 100 é 5, 5% de 1 milhão é 5%, 5% de 1 bilhão é 5%, não importa. A porcentagem, ela acompanha os volumes. A fixa, não. A fixa, ela está parada aqui. Então, se eu faturar aqui, ela tem essa representatividade. Se eu aumento aqui o meu faturamento, ela continua aqui. Então, percentualmente, ela vai caindo. Então, como é importante saber fazer essas contas? Esse é o segredo, não é? E, mais do que nunca, você tem isso já como uma taxa pré-fixada, sabendo. Então, você consegue dimensionar exatamente isso. Agora, existe um outro lado que eu tenho certeza que você está pensando aí. Mas, Irmelino, eu vou parcelar isso e como é que fica meu caixa? Porque eu vou vender a mercadoria, eu não recebi ainda, vou receber isso tudo picadinho, mas eu tenho que pagar as despesas da loja, eu tenho que pagar meus vendedores, a folha de pagamento, eu tenho que repor essa mercadoria, como é que fica? Aí que você tem que fazer a conta. Você pode, uma das estratégias que a gente trabalha é a antecipação de recebíveis. É uma das alternativas que a gente faz. Eu sei que tem muita gente que só te fala isso, arrepia. E eu, em palestras, quando eu estou com os empresários, eu sempre faço a seguinte pergunta. Você dá desconto para a venda à vista? A absoluta maioria, nas lives que a gente faz no canal e tal, eu sempre pergunto para a pessoa que está assistindo, você dá desconto para a venda à vista? É assim, eu escolho, ah, dou 5%, 10%, tem gente que dá até mais, 15%. Para a venda à vista. Aí eu digo assim, para não pagar, tá? Aí você faz uma conta, uma taxa de antecipação, faz a simulação com a tua administradora, ah, ela vai cobrar lá, sei lá, 7%, 8% sobre o volume total. Por exemplo, 2% ao mês não é 2% vezes a quantidade de parcela, não é assim que a gente faz a conta, né? Tem que saber fazer a conta de antecipação, é sobre o prazo médio que a gente aplica, né? Então vai dar lá 8%, 10%, 7%, a taxa de antecipação dependendo do operador e dependendo da quantidade de parcelas, para você aplicar sobre o montante para receber à vista. Então eu sempre digo o seguinte, agora concluindo o raciocínio, vender à vista é ruim? Olha, não, mas depende, para o cliente é. Como assim? O que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer para você o seguinte, venda à vista, mas dê o desconto não para o cliente, dê o desconto para a financeira. Por quê? E olha que eu não ganho nada de financeira, não é isso não. É fazendo conta, não é? Porque quando você dá o desconto para a financeira, você não está dando o desconto para o cliente, você está incentivando esse cliente a comprar a prazo. Ele vai comprar mais, a sua despesa fixa cai. Quem compra à vista quer desconto, não é? Baixa a sua margem. Quem compra a prazo, paga a margem cheia. Então essas coisas, quando você soma margem cheia com redução de, ganho de escala, né? Redução de despesas fixas, é muito mais econômico você pagar uma taxa e você, na verdade, está agregando lucro, agregando resultado quando você faz uma apuração no DRE, no Demonstrativo de Resultado do Exercício, que você puxa isso aí e você vai perceber que você está alavancando lucro. Então como é importante entender isso? E você pode ir além disso ainda. Como eu falei no início, você pode trabalhar também com uma inadimplência variável, né? Que é a concessão de crédito, quando você mesmo concede crédito. E o que significa isso na prática? Significa o seguinte, você pode calibrar a sua inadimplência. E aí, Meliano, mas inadimplência boa não é inadimplência zero? Não, como eu disse, se você vender à vista, o cliente compra pouco. Então, para você alavancar faturamento, como é importante você também flexibilizar a forma de pagamento. Então, você vai introduzir uma inadimplência com o objetivo de uma alavancagem de faturamento. Você vai ter um ganho de escala, redução de despesa fixa, e quando você pratica venda a prazo, você pratica margens melhores. Então, é uma estratégia extremamente inteligente, ela é racional, matemática, e com isso ela consegue, com uma estratégia dessa, você consegue, assim, de uma maneira muito poderosa, melhorar seus resultados, crescer seu faturamento, e você vai ter uma equipe engajada e motivada. Por que? Motivação de vendedor é venda. Vendedor que está batendo meta, vendedor que está vendendo, vendedor que tem cliente, vendedor que está ganhando bem, está recebendo sua comissão, seus prêmios, nossa, pega a pilha, está ali no gás e tal. E o contrário também acontece. Aqueles vendedores com dificuldade de bater meta, com dificuldade de fechar a venda e tal, reclamam de tudo. Reclama do cliente, reclama da venda, reclama do produto, como é que você quer que eu venda, não tem isso, não tem, está em falta de mercadoria, reclama do preço, reclama do concorrente, só reclama. Na verdade, qual que é o problema ali? Não está vendendo, esse é o problema. Então, a partir do momento que você tem uma estratégia dessa, agora, é claro que você tem que unir uma série de fatores, você tem que sinalizar a loja, tem que treinar os vendedores, tem que precificar corretamente, mas tem que preparar a sua loja para isso. Ah, Hermelino, como é que eu faço isso? Eu gostei da ideia, eu quero alavancar meus resultados, eu quero potencializar os meus lucros, como é que eu faço isso? A primeira coisa que eu vou sugerir para você é, entenda matematicamente. Não é difícil. Devagar, você consegue ir entendendo. Como é que você faz isso? Eu vou deixar aqui o endereço da minha plataforma, entra lá na minha plataforma e dá uma analisada. Eu tenho um pacote, um pacote econômico, que eu chamo de Exclusive Premium. O que significa esse Exclusive Premium? Tudo que você precisa saber, em termos de... Eu tenho um seminário que é completo, são 45 aulas, onde eu passo por todas essas etapas. Por que eu estou dizendo isso? Eu trouxe hoje o tema, o nosso tema aqui, a inadimplência fixa é uma provocação, que é a taxa do cartão. Ok, isso vai alavancar seus resultados, se você entender, se você priorizar, trabalhar o time, etc, etc. Mas a gente sabe que tem que precificar corretamente, tem que saber calcular o ponto de equilíbrio da loja, você tem que ter bom gerente. Gerente, 80% do resultado de uma loja é gerente. Distribuindo as tarefas, capacitando o time, acompanhando, dando feedback, arrumando a loja, interagindo com os clientes, tendo uma boa comunicação e assim por diante. Então, a gente sabe que gerente, 80%, precisa capacitar o gerente. A gente sabe que comprar é mais difícil que vender. Então, você definir exatamente qual é o mix ideal, qual é a cobertura ideal de produto. Quando eu falo em mix, é definir amplitude e profundidade. O que significa isso? Amplitude é a quantidade de categorias que você tem na loja. Eu vejo loja errando muito, ampliando demais a quantidade de categorias. Eu vejo loja, vou pegar um exemplo prático, a loja de infantil, trabalha do recém-nascido a 18 anos. Aí a loja tem 50 metros quadrados, 40 metros quadrados, e quer trabalhar, é como se fosse uma loja de departamentos. Então, fica fraco em todas as categorias. Percebe o que eu estou dizendo? Porque dimensionou inadequadamente. Isso é amplitude, né? O que é categoria? É aquilo que significa o produto, que representa o produto. Calça, blusa, short, saia, isso é uma categoria, né? Para o nosso perfil de classificação. Ok, então, isso é uma categoria. Depois, amplitude é a quantidade dessas categorias que você tem na loja. E depois, em cada categoria, você tem o que a gente chama de profundidade, que é a variedade que você tem de marcas, modelos, grades de tamanho, cores, faixas de preço. Então, em cada categoria, você tem a profundidade. Se você dimensiona isso inadequadamente, você vai extrapolar o que a gente chama de cobertura de estoque, que é a quantidade de estoque na proporção do seu faturamento, da sua venda. Você precisa trabalhar isso, porque é aí que está o segredo da rentabilidade. Você tem que juntar essas duas coisas. Melhoria nos resultados de lucro, aqui, porque você vai reduzir despesas, alavancar faturamento. Então, essa é uma estratégia. Acertar, dimensionar adequadamente o seu mix e depois a cobertura, a quantidade que você tem. Se você fizer isso, esse é o segredo para que você consiga performar em alto nível. Realmente ficar com uma loja extremamente competitiva, sem a necessidade de, eu tenho que investir milhões. Não, com um pequeno valor que você investe em capacitação, entende objetivamente com as ferramentas adequadas, capacita o time. Entendendo também que isso é um processo que você vai iniciar e vai, é uma caminhada. Uma caminhada é um conjunto de passos que você dá. Então, ah, eu vou fazer uma caminhada de 10 quilômetros. Eu não vou sair e no passo seguinte já estou no meu destino. Não, não é assim. Eu vou dar um conjunto de passos de tal maneira que, sei lá, se meu passo tem um metro, eu vou dar 10 mil passos. São 10 mil metros, 10 quilômetros. Percebe o que eu estou dizendo? Então, eu tenho que ter essa consciência. Na loja é a mesma coisa. Eu tenho que entender como é que funciona isso. Eu tenho que implantar as minhas metodologias de qual é a minha estratégia que eu vou trabalhar aqui com plano de pagamento, controlando isso. O seu sistema controla. O seu produto está classificado corretamente dentro do sistema. Você está dando a entrada tudo certinho. Está inventariando o seu estoque. Tira um relatório ali. Bate com o físico. Porque tem muito lojista que, ah, eu vou conferir aqui. Se eu tirar um relatório e pegar alguns itens para conferir com o seu sistema. Bate. Aí eles começam a rir. É, não. Faz tempo que eu não faço inventário. Ah, eu não controlo. Então, tem muita gente que usa o sistema para emitir cupom fiscal. Basicamente para isso. Ou para controlar a agenda de financeiro, de quantos a receber, quantos a pagar. E só. Não olha nenhum tipo de indicador. Não tem uma estratégia. Não capacita o time. E depois acha que é o mercado. Que é a internet que está me atrapalhando. Ah, é o concorrente que está me atrapalhando. É má gestão. Não se capacita. Não se prepara. Então, como é importante você entender disso tudo. Para que você consiga realmente ter uma estratégia poderosa. Mesmo que você seja pequeno. Se você olhar, como eu estava dizendo para você. Entra na minha plataforma. E entenda. Como é que funciona isso tudo detalhadamente. Só um curso que eu tenho na minha plataforma. Que é o meu seminário. Que eu chamo de PAGL. Programa Avançado de Gestão de Lojas. São 45 aulas para você entender essa maçaroca toda que eu apresentei aqui. Na venda, na compra, no financeiro, na precificação. Sabendo fazer um planejamento adequado. Enxergando isso que é tudo integrado. E uma coisa impacta na outra. Se a sua mercadoria está errada dentro da loja. Você vai perder venda. Se você perde venda, você não tem dinheiro. Se você não tem dinheiro, você não vai comprar. E aí você fica preso nessa... Percebe o que eu estou dizendo? Então, as coisas são integradas. Eu preciso entender isso de maneira o lixo. Sabendo como resolver isso. E aí você precisa... Ah, eu preciso treinar vendedor. Eu preciso treinar gerente. Eu preciso... Tem que ter a ferramenta. Não é? Ah, eu preciso... Como que eu planilho aqui para calcular preço? Como é que eu monto isso de maneira... Sabendo exatamente como é que... Como é que eu classifico minhas despesas fixas, variáveis, financeiras? Como é que eu lanço isso aqui, controlo de uma maneira bastante simples, que a minha operadora de caixa vai conseguir fazer só de olhar? Tem como. É isso. Esse é o segredo. Esse é o passo de cada vez que você vai dando que você vai chegar no objetivo que você quer competindo com excelência. Então, por um pequeno investimento que você faz, você consegue ter tudo isso à sua disposição. No caso da minha plataforma, além de tudo, é vitalício. Você assina uma única vez e nunca mais precisa... A gente está com essa campanha, e eu tenho estendido essa campanha, de acesso vitalício. Assinou uma vez? Não precisa renovar. Esse material fica à sua disposição. Mas eu me lembro, quando eu vou falar com o meu time de vendas sobre treinamento, eu falo, ah, mas de novo, eu já fiz. Tem que lembrar que treinamento é exercitar o que você já sabe. Então, eu preciso ensinar e depois repetir isso. É como jogador de futebol. Impressionante. Em todas as áreas. Inclusive para você. Liderança, gestão, financeiro, compras. É importantíssimo a gente estar reciclando. O cérebro da gente é uma ferramenta poderosíssima dentro do nosso corpo. Mas ele é sacana. Ele te joga na zona de conforto porque ele consome muita energia. Então, ele quer poupar energia. Então, ele vai te jogar no modo de descanso de tela. Para economizar energia. E a gente cai na lei do menor esforço. Então, é importante estar repetindo. É como eu falo. O jogador de futebol jogou domingo. Não importa que é um craque. Segunda-feira ele vai bater bola. Ele tem que treinar. E se não treina, eles reclamam. Porque eles entendem. Eles já sabem que eles precisam de exercício. Um atleta olímpico, você vê os grandes campeões, treinam 12, 14 horas por dia. Naquilo que eles já sabem. Não é porque não sabe que vai treinar. É porque sabe e vai treinar para manter a performance. É isso. Então, um cantor, uma banda vai tocar. Não importa quem cantou aquela música 10 mil vezes. Vai ensaiar para fazer o show. É assim que funciona. Se o time entender isso, e você entender isso, pode ter certeza que você promove uma transformação radical dentro da sua loja. Para isso, você precisa de ferramenta. E é isso que eu disponibilizo para você. Conhecimento. De maneira, um investimento muito pequeno. Você parcela isso aí também. Da mesma maneira que eu prego, eu pratico, eu exercito a minha plataforma. Divide lá em 12 vezes. Fica um pequeno valor. É uma consultoria praticamente gratuita. Porque você vai comprar a ferramenta e vai ter toda a sua disposição ali para transformar os resultados em todas as áreas da sua empresa. Beleza? Então é isso. O que é inadimplência fixa mesmo, Daniela? Na inadimplência fixa é essa taxa do cartão. É aquilo que... E inadimplência é a parte que você não recebe quando vende a prazo. Essa parte pode ser pré-fixada ou você pode ter uma estratégia. E hoje, com ferramentas poderosíssimas, aqui mesmo no canal, a gente tem um parceiro, que é a meu crediário, que é inteligência artificial para fazer análise de crédito. Não faz mais sentido. Eu vejo gente com crediário, ainda logista, trabalhando com aquele modo antigo. Hoje você tem uma estratégia de usar a inteligência artificial e aperta um botão e vai dizer, olha, esse cliente tem perfil B, tem perfil A, tem perfil C. Em três segundos, cinco segundos. Não tem mais, ah, onde é que você trabalha? Quanto é que você ganha? Tira documento daqui. Não é isso que vai garantir liquidez de carteira. Então, existem ferramentas no mercado hoje, assim como a meu crediário, que em pouquíssimos segundos ela responde para você dar o perfil e você calibra a sua inadimplência. Não, minha inadimplência ideal aqui é X. Eu vou trabalhar com essa inadimplência porque eu vou acrescentar isso de venda e aí você monta a sua estratégia. Percebe o que eu estou dizendo? A gente chama de calibrar a inadimplência. E eu tenho logista que calibra lá para cima. Poxa, eu já fiz, a gente diz isso e parece loucura. Mas a gente faz, de vez em quando, umas campanhas dentro de loja para aumentar a inadimplência. Está muito baixa a inadimplência. E aí, quando a inadimplência está muito baixa, é porque você está, isso na concessão de crédito, é porque você está negando muita venda, está deixando dinheiro na mesa, está perdendo oportunidades. Ah, vai aumentar a inadimplência? Vai. Mas quanto vai aumentar o faturamento? Quanto vai reduzir a despesa fixa? Como é que vai, as margens praticadas, o markup efetivo, né? Aquele sem os descontos. O que isso vai representar de resultado final? É essa a conta que tem que saber fazer. Se você souber fazer essa conta, pode ter certeza que você vai conseguir competir em alto nível, gerar resultados e crescer muito. E vai contra a maioria. Porque quem não conhece essa metodologia vai, ah, você está louco, nossa. Bom de vender, vender à vista, ali no dinheirinho, receber e etc, etc. Minha força é estoque, a cobertura está lá em cima, o giro fica lento, não consegue rentabilizar a operação, porque não conhece as estratégias, não sabe administrar a sua empresa com elementos realmente de alto nível. Beleza? Então é isso. Te vejo por aí. Sucesso e um grande abraço. Tchau. 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 Tchau.